Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Percival. Eu acho que eu prefiro não dizer não, cara. Prefere não falar nada? É, que posição é essa aí, cara? Prefere não falar nada não, Percival? É, deve ser um pica-pau diferente. Vamos cortar isso aí, né? Olha aí, velho tarado ataca as pessoas no meio da rua, Percival, o que que aconteceu? Salve, salve, Percival. Olha, Silvio, tem um pessoal aí falando que um velho tarado tá atacando as pessoas na rua, né? Mas eu acabei de falar isso, Percival, mas o velho é tarado ou não é tarado, Percival? Vamos perguntar pra ele, ô velho, você é tarado ou não? Não é não, cara. Acho que não é não, cara.